Apesar do meu porte atlético, eu continuo em casa e continuo lendo, que eu sempre gosto de fazer. Uma coisa que eu faço sempre é, de vez em quando, eu vou lá num livrinho de fábulas do Exopo. Eu não sei se é Exopo ou é Exopo que a gente fala, mas é a história de um escravo grego do século VI a.C. e dizem que ele era muito feio e que um dia ele foi libertado porque ele era muito inteligente. Ele escrevia, na época ele não escrevia, ele recitava essas fábulas. Dizem que ele chegou a ser conselheiro de reis, porque as fábulas dele ficaram para o resto do mundo. E a Cossack Naif, que era uma editora maravilhosa que a gente acabou perdendo, editou esse livro aqui maravilhoso dele. De vez em quando eu abro e dou uma lidinha porque tem coisas maravilhosas nesse livro que fazem a gente pensar. E pensar é sempre bom, né? Tem uma fábula aqui, por exemplo, que chama A Águia, a Gralha e o Pastor. Eu vou ler para vocês. Uma águia desceu voando do alto de um rochedo e apanhou um cordeiro. Uma gralha viu isso e, por inveja, quis imitá-la. Então, precipitando-se com muito estardalhaço, foi ter sobre um carneiro. Mas suas garras se enroscaram nos tufos de lã. Sem conseguir alçar voo, ela ficou se debatendo, até que o pastor, ao notar o que se passava, foi correndo apanhá-la, aparou as pontas de suas asas e, quando caiu a noite, levou-a para suas crianças. E quando elas perguntaram que pássaro era aquele, ele disse Pelo que eu bem sei, é uma gralha, mas pelo que ela pretende, é uma águia. É bom pensar, né?